Currais Noveses trans podem mudar seus nomes nas certidões de nascimento gratuitamente com a ajuda da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Para ampliar o acesso dessa população, o núcleo de Currais Novos realizou na última sexta-feira o mutirão Seu Nome Transforma. Que demonstra que era um serviço que a população estava necessitando e na verdade chegou ao conhecimento da população que esse serviço é prestado pela Defensoria Pública. Então acredito que com esse comparecimento vai ser possível dar encaminhamento a várias demandas trazidas pela população que compareceu hoje na Defensoria Pública. Então através dessa retificação, as pessoas trans podem agora se identificar realmente conforme os seus nomes modificando os documentos, tendo acesso a outros direitos, inclusive em viés de garantias de benefícios benefícios sociais, previdenciários futuramente. Então por isso é muito importante que a documentação seja regularizada para evitar constrangimento, para garantir ainda mais direitos. Para Stephanie Costa, a iniciativa traz a realização de um grande sonho. É um momento ímpar em minha vida, em ter esse momento gratificante para mim, um momento também para ambas minhas amigas trans, hoje oficializando aí o seu nome, da sua nova identidade, como sempre gostaríamos de ser tratada. Hoje estou muito feliz em oficializar o meu nome, por nome agora de Stephanie Costa. É um momento de alegria, é um momento de gratidão e um momento para se comemorar. E um sonho com certeza realizado. Estou muito feliz e estou compartilhando com vocês esse lindo momento.